Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A certeza de que Deus habita em nosso meio nos enche de esperança e entusiasmo. Esta leitura nos ajude a ser, por toda parte e a todo momento, mensageiros da paz e da vida que vêm do Senhor. Profecia de Zacarias Isto diz o Senhor dos Exércitos. Virão ainda povos e habitantes de cidades grandes, dizendo os habitantes de uma para os de outra cidade. Vamos orar na presença do Senhor. Vamos visitar o Senhor dos Exércitos. Eu irei também. Virão muitos povos e nações fortes visitar o Senhor dos Exércitos e orar na presença do Senhor. Isto diz o Senhor dos Exércitos. Naqueles dias, dez homens de todas as línguas faladas entre as nações vão segurar pelas bordas da roupa um homem de Judá, dizendo, Nós iremos convosco, porque ouvimos dizer que Deus está convosco. Palavra do Senhor Salmo 86 Nós temos ouvido que Deus está convosco. O Senhor ama a cidade que fundou no Monte Santo. Ama as portas de Sião mais que as casas de Jacó. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. Lembro o Egito e Babilônia, entre os meus veneradores. Na Filisteia, ou em Tiro, ou no país da Etiópia, este ou aquele ali nasceu. De Sião, porém, se diz, Nasceu nela todo homem. Deus é sua segurança. Deus anota no Seu livro, onde escreve os povos todos. Foi ali que estes nasceram. E por isso, todos juntos a cantar se alegrarão, e dançando exclamarão, Estão em Ti as nossas fontes. Nós temos ouvido que Deus está convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos, para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Palavra da Salvação A viagem rumo a Jerusalém A viagem rumo a Jerusalém representou uma guinada importante nas andanças missionárias de Jesus. Lá se encontrava o centro da religião judaica, o templo com todo o universo, e se estabeleceu ao redor dele, especialmente os defensores da fé, a aristocracia sacerdotal e outros grupos empenhados em manter viva a tradição religiosa. Entretanto, no correr do seu ministério, Jesus introduziu uma visão nova de relação com Deus, a partir do ideal de reino, que acabou por relativizar ou mesmo invalidar inúmeros elementos da fé tradicional. A prática de Jesus não seguia os padrões da piedade em voga. De fato, ele não era um revolucionário, demolidor das veneráveis instituições religiosas do povo. A novidade de sua ação consistia em viver, na qualidade de filho, os elementos da fé judaica de modo radical, ultrapassando o prescrito na letra da lei. A ação de Jesus se pautava pelo Espírito que inspirava a fé judaica, e há muito havia esquecido. Este projeto de vida, porém, era contestado pelas lideranças religiosas da época. E Jesus não tinha dúvida da rejeição que lhe estava reservada. Não nutria ilusões a respeito do seu futuro. Isto, porém, não o impediu de seguir adiante no caminho querido pelo Pai. Já no início da viagem, Jesus fez a experiência de rejeição. No entanto, assim como os samaritanos, que o rejeitaram, foram poupados, também os seriam as autoridades de Jerusalém. Oremos. Ó Jesus Messias, tomas a firme decisão de partir para Jerusalém, onde entregarás a vida por nós. Tiago e João, indignados com os samaritanos, querem a ruína deles. Quanto a ti, Senhor, vieste para salvá-los e não para destruí-los. Ajuda-nos, Senhor, a ser tolerantes nos contratempos da vida. Jesus e Maria, eu vos amo, salvai as almas. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a Palavra de Deus. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto